Nos Estados Unidos, ladrões invadiram o estacionamento de veículos apreendidos e atropelaram o funcionário. Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que um senhor e uma mulher chegam para cortar a grade. Ela passa por baixo do portão e entra no local. Minutos depois, joga uma picape contra um funcionário. Ele quebrou a clavícula. A mulher foi presa, mas o homem que estava com ela ainda é procurado.